É, foi o mais uma na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só a saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo o viver Tudo, tudo que tenho Não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar-me desse mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só a saudade No meu peito ainda invade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Já mais uma vez Já mais uma vez Vem 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 Vem